A Comissão de Enfrentamento da Covid-19 destacou membros do Conselho Municipal de Saúde de Joinville para tratar exclusivamente da pandemia. No dia 25 de 5 de 2020 foi formada essa comissão. Ela foi paritária de quatro pessoas, do representante de governo, usuário, prestador de serviços. A nossa gestão municipal aqui, a gente até agora não viu nada assim de errado, de má conduta. Então, a gente fez várias frentes de pesquisa com relação a isso. A grande preocupação inicialmente foi essa. Como fazer com que a nossa participação atingisse o conselheiro local? Essa informação pudesse chegar ao conselheiro local. Então, houve essa preocupação de deixar registrado em uma ata tudo o que acontecia nessa reunião para que a gente pudesse encaminhar isso através do WhatsApp ou por e-mail nas redes sociais para direcionar diretamente ao conselheiro. Tornar também pública essa reunião para as autoridades através do site da prefeitura tem essa intenção realmente de, além de encaminhar todas essas tratativas e informações que a gente colhia nas nossas entrevistas, que fosse também publicizada para, enfim, para os jornalistas ou para quem acessasse o site da prefeitura. Depois de examinar os gastos públicos, o grupo fez inspeções nos serviços de saúde. Um dos locais visitados foi o Hospital Municipal São José, um dos maiores de Santa Catarina, no atendimento ao SUS. Tenho 37 anos de formado como enfermeiro, nunca tinha vivido uma situação como essa pandemia, na qual a velocidade das informações se dava em horas. E eu acho que a criação da comissão do Conselho Municipal de Saúde, indo até os gestores, no caso, na época eu era gestor do Hospital São José, indo até o local ou mesmo por videoconferência, né? Para saber de como que estava a situação, de como que estava o andamento. O foco, a finalidade dessa comissão, ela trouxe uma coisa muito grande que hoje, né? E isso se criou, parece que nem Eva Daninha, a questão das fake news. Não falo o nome fake news somente, mas as distorções, as meias-verdade, as questões técnicas que não são necessariamente esclarecidas para quem não é necessariamente técnico. E aí, quando você vai, a comissão foi, na época, né? Nos entrevistar diretamente lá no local onde estavam acontecendo os eventos, eu acho que isso foi de uma grande valia. A divulgação de informações confiáveis contribuiu para esclarecer e orientar a população. O hospital era o centro das atenções, né? Mas, né, a comunidade ficava meio desassistida. E a atenção primária, saúde, principalmente, né, ficava em segundo plano, porque a prioridade era, né, as questões hospitalares, né? E isso gerou também muitas informações, desinformações, fake news, né, de como que seria o atendimento do posto, se ia ter, não é ter. Então, é importante também que a comunidade, né, entendesse o processo e tivesse as informações, né? E nesta questão toda, né, a conselheira Cleia foi uma das representantes, né, da comunidade que vivenciou de perto a situação, né, da população, né, no dia a dia, né, que, além da pandemia, tinha essa preocupação, né, de como que ia ter a condução dos seus problemas de saúde também. Enquanto conselheira local, no período que eu estava, atuante, eu vi a ansiedade da população junto às divulgações que, em vez de contribuir, né, deixava a população em pânico, né, porque eles não sabiam de fato o que era verdade, o que não era, será que realmente isso que estão falando acontece, não acontece? Então, por conta disto, eu verifiquei a importância de divulgar, de multiplicar a necessidade que a população da minha região procurasse os sites de confiança, feed dignos, como o site do próprio, da Secretaria da Saúde de Joinville, do Ministério da Saúde, sites oficiais, né, aonde pudesse dar segurança à população nas informações que eles tinham o anseio. Legenda Adriana Zanotto